Fala, criatura! Eu, Leonardo Chucruti, estou fazendo o que você me pediu. Você pede, eu venho e faço. O que eu vou fazer aqui pra você, eu fazia na mentoria pro meu grupo seleto, lá pra uma quantidade de gente pequena, mas eu resolvi abrir isso para o Brasil inteiro. Eu vou passar aqui pra você 0800, tá lá no meu livro Bizu, a fórmulas aprovadas também de secado. E você, que quer ser sargento da ESA, mas não sabe como fazer um planejamento? O Chucruti vai disponibilizar pra você pegar nesse vídeo um planejamento. Aliás, um não. Você que vai fazer a ESA, eu vou te dar duas oportunidades. Uma planilha com dois modelos. Mas como assim, Chucruti? De acordo com a quantidade de tempo que você tem disponível para estudar. Se você tem três horas, você vai agir de uma maneira. Se você tem seis horas, você vai agir de outra maneira. E o grande Bizu nas minhas planilhas, que eu vou trazer um exemplo real, estou simulando pra você. E eu peguei o tempo, seis meses. Se você tem daqui a seis meses pra fazer a prova, essa planilha vai servir pra você, vai cair como uma luva. Ah, Chucruti, eu sou brabão, eu já tenho uma planilha, já tenho método. Tá bom, então vaza. Aqui é pra quem realmente ainda tá começando, ou pra quem ainda não passou. Pra quem quer mudar de vida. Então, esse planejamento ajuda bastante. E eu vou te dar um Bizu. Eu não planejo somente os conteúdos. Porque sim, eu fiz um planejamento pra você, uma aula por aula. Conteúdo com ordem cronológica que eu gosto de seguir, porque eu acho importante. O aprendizado se torna melhor. A nossa equipe pesquisou isso pra você. Eu também visualizo pra você, você vai estudar teoria e exercícios. E aos finais de semana, aos sábados, exercícios. Eu digo pra você qual é o melhor momento de você simular, fazendo os simulados. Eu planejo pra você também, no domingo, que você deve descansar. Criatura, você não é uma máquina, não dá pra ficar o tempo inteiro. Você vai pirar! Então, você tem que parar. Você tem que fazer algumas atividades físicas. E o melhor, ela é totalmente compatível com a sua realidade. Porque eu já vi gente planejando estudo de acordo com acorda de manhã ou de madrugada. Não! Todo ser humano é único. Todo ser humano é diferente. Então, você vai pegar nosso planejamento e vai adequar a sua realidade. E, eu não queria falar pra você, mas o aluno da aprovação virtual vai ter acesso a planilhas fantásticas que você vai conseguir fazer isso, ó, num passe de mágica. E eu quero que você entenda. Criatura, eu nunca vi ninguém colher sem plantar. Então, na descrição desse vídeo, você pode baixar esse planejamento que eu fiz pra você lá. Segunda, português, terça, matemática e inglês. Eu fiz dia por dia. Eu falei o assunto, PA, PG, matriz, determinantes. Nós tivemos o trabalho de te dar isso mastigado. Não perca essa chance. Eu quero te ver na sua formatura, criatura. Criatura, se você tá comigo até aqui, nesse vídeo, é porque você tem um grande sonho. É porque você almeja vestir essa farda linda. Da marinha, da aeronáutica, do exército. É porque você busca estabilidade. É porque você quer uma transformação de vida. Você quer mudar a sua vida e dos seus familiares. Eu queria te fazer um convite. Deixa eu participar desse sonho com você. Como assim, Xucrute? Através de uma aprovação virtual. E pra quem é uma aprovação virtual? Pra você que tá começando, nunca ouviu falar assim como o Xucrute começou lá nos primórdios. Pra você que tem um desejo e tá enrolado, o Xucrute pode te ajudar. Pra você que tá no meio do caminho, fez o concurso uma vez ou duas vezes e ainda não foi. É pra você que já tá com macaco velho e faltou um detalhe. Uma aprovação virtual foi feita pra você. E por que eu devo escolher a aprovação? Porque eu, Leonardo Xucrute, o maior especialista em carreiras militares do Brasil, ex-cadete da AFA, aluno da Epicar, peguei toda a minha experiência e meu conhecimento nos cursos presenciais e coloquei aqui dentro do meu curso online a aprovação virtual. Eu sei que vários cursinhos dizem por aí que blá, 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 mas tem que fazer uma pergunta. Esse curso foi preparado para a sua aprovação? Acredita em mim, o aprovação virtual é. Eu e minha equipe planejamos item por item. Aula por aula, bizu por bizu. E também ouvimos centenas de alunos em nossas redes em que nós tivemos contato e visualizamos as dificuldades. E trouxemos as melhores soluções para o melhor curso do Brasil. Quer ver como funciona a nossa plataforma? Produção, sobe aí, por favor, vai! Aula por aula, bizu por favor, vamos lá! Aula por aula, bizu por favor, vamos lá! Gostou? Tá bom! A melhor forma de você visualizar isso é o que os nossos alunos falam sobre nós. Olha aí! E aí, pessoal, meu nome é Luiz Eduardo Machado, sou aqui de Uruguai, na Rio Grande do Sul. E eu queria falar para vocês um pouco da minha trajetória nos estudos, que eu gostava da área militar e acabei desviando do caminho e querendo o Enem. Aí, estudo lá e estudo para cá e aí, procurando os vídeos no YouTube para estudar, me deparei com o vídeo de matemática do Leonardo Chucruti e comecei a me adaptar com o método que ele estudava os vídeos, apresentava a aula ali direta. E acabei assinando a plataforma na aprovação virtual, que é a mais básica ali, que era o da ESA, básico em relação a valores. E acabou que foi me dando mais aquele ânimo, aquele impulso, aquele sangue no olho para seguir a carreira, voltar. E eu recomendo demais, demais essa plataforma, porque em seis meses de estudo ali, focado, direto, ralando, esse aqui foi meu resultado, agora eu dormindo na prova da ESA, gabaritei matemática, errei uma de português, uma de geografia, gabaritei história, inglês, e aí 38 de 40. E eu recomendo demais, porque esse cara, ele não te explica nada aquela enrolação que tem alguns professores do YouTube, de outras plataformas que te explicam, e é direto ali, ele não quer te ensinar matemática, ele quer te ensinar a passar no concurso que tu deseja, almeja lá, o português com o Antônio Abreu, o Léo Martins, o Felipe Chagas, de geografia, tudo ali. Então, eu recomendo demais, assinem, obrigado e foco no objetivo de vocês. Tamo junto. Salve, galera do canal do Léo Chucruti. Meu nome é Leonardo, sou aluno da aprovação há quatro meses. Vou comentar aqui do curso, né? Primeiramente, dizer que é um curso onde as aulas são bem rápidas, bem diretas, sem muita enrolação, só o necessário. O que você precisa é saber da matéria, vai chegar na prova e matar. Tem bastante exercícios, listas de exercícios, com alguns vídeos de resolução. E os professores são ótimos, tenho certeza que vocês vão gostar do curso, assim como eu gostei, nunca tinha feito nenhum curso preparatório. Estou me dando muito bem. E é isso aí, galera. Um abraço. Beleza, boa tarde. Vinícius que está falando aqui. Cara, assim, a prova da ESA ontem foi, assim, dos últimos cinco anos a mais tranquilo, vamos dizer. Dos últimos dez anos. Porque, falando a respeito das provas anteriores, né, como a gente faz para poder pegar uma familiaridade com a banca. Cara, eu não gabaritei história, matemática, até mesmo geografia, por bizoense. E questões que fazem a diferença, né, lá na frente, na questão da média, na questão da classificação. Mas eu tenho certeza que vocês estudando com aprovação virtual, vocês podem gabaritar, podem ir da melhor maneira possível nessa prova. O inglês também muito de boa. Enfim, é só comer livro e caderno e questão e vocês chegam. Falou? Ano que vem é o ano de quem está comprando o curso, é o ano de quem realizou essa prova, tenho certeza. Abraço. Bom dia, galera. Tudo bom? Aqui quem fala é Jefferson Wagner, aluno aqui do aprovação virtual. Sou aluno há, mais ou menos, aí, uns quatro meses. Nesses quatro meses de aprovação virtual, eu tive um upgrade de conhecimento, de técnicas de estudo, de conteúdo e base de mais de 60%. Meu desempenho foi excepcional dentro daquilo que eu esperava num curto prazo de tempo. As aulas de geografia são excepcionais. História, língua portuguesa, as aulas de redação com a professora Beth, um brinco, perfeito. Galera, as aulas do Chucruti, então, meu Deus do céu, gente, pra quem não tem base, pra quem tá buscando começar, ou se não, pra quem já tem uma base e só quer pincelar aqui, um ponto aqui, um ponto ali, gente, é o caminho. Então, desejo que a todos vocês que estão começando a caminhada dos estudos, sucesso, vão, comecem com tranquilidade e lembrem-se, constância. A questão é constância e firmeza no seu objetivo. Fechou? Brasil, forte abraço. E o aprovação virtual? Teve aprovados? Criatura, o AV não se preocupa somente em aprovar os alunos. Ele se preocupa em mudar a vida dos alunos. E, como eu já disse, nós já aprovamos milhares de alunos em nossos cursos presenciais. Se você quiser conferir, é só ir no meu Instagram, arroba Leonardo Chucruti, e conferir lá. E no nosso primeiro ano, que coisa incrível, de online, nós já tivemos muitas aprovações. Entre elas, o 06 da ESA no Brasil, o João Vitor Falcão. Nós tivemos aprovados na PrEP, na AFA, na EFOM, na EPICAR, no Colégio Naval. Isso tudo no primeiro aninho. Mas, qual é o nosso propósito principal mesmo? Mudar vidas! Transformar vidas! Ouça o depoimento do nosso aluno Paulo Matheus, que superou vários problemas, e você vai ouvir, e conseguiu a aprovação na ESA, na EAR, primeiro colocado dos Fuzileiros Navais. Você tá vendo esse cidadão que tá ao meu lado, hein? O nome dele é Paulo. Ele queria ser médico. Passou por vários. O irmão dele é deficiente, não tem vergonha nenhuma de falar isso. A mãe dele foi diagnosticada com câncer, e isso poderia ser motivos pra ele desistir, ou tipo assim, pô, a minha vida é uma droga. E justamente isso foi um dos motivos que fizeram com que ele mudasse, estudasse, transformasse, passasse pra três concursos. E olha o que eu tô falando, ele não vai parar por aí. A Fábio não vai conseguir segurar ele. Daqui a pouco a gente vai ver ele como médico, ou como fiscal, ou realizando o sonho. Só que agora, com todo dia dois, o dinheiro caindo na sua conta. Porque ele tem um propósito, ele tem um ideal, ele tem vontade. Chucruti, você já conversou isso com ele? Não, nunca. É a primeira vez que eu converso com ele de vídeo. Eu troquei três ou quatro mensagens no WhatsApp com ele. Mas pelo olhar dele, ele vai muito mais longe. E sabe quais são nossos diferenciais para mudar a vida das pessoas? Primeiro, aulas práticas. Se você tá buscando aquelas aulas de 50 minutos, 60 minutos, maçantes, tá no lugar errado, vaza. Aqui são aulas práticas, dinâmicas. Aulas objetivas. Aulas baseadas no edital do seu concurso. Como disse o nosso aluno Paulo Matheus, quando fez a live com o Chucruti, se não fosse aprovação virtual, ele não tinha passado. Porque as aulas são claras, são concisas, são objetivas, são rápidas. A melhor aula do Brasil. Aulas atualizadas, criatura! Essas aulas foram gravadas muito pertinho. E o grande bizu. A gente não fica inventando a roda, não. A gente cada vez adiciona mais. Mais conteúdo, mais coisas. Para você ficar mais perto da sua vaga. Porque aqui não tem enganação. Aqui quem ganha sempre é o aluno. Não para por aí. Para esse ano, criatura. Olha as novidades. Monitorias. Os alunos vão poder tirar dúvidas. Comunidade exclusiva. Os alunos vão poder conversar entre si. Um grupinho. Aquela, a nossa patotinha. Material teórico. Vamos aumentar a quantidade de redação a pedidos. Você pediu, Chucruti fez. E as nossas queridinhas. Duas planilhas excelentes. A primeira, para você botar meta, cronograma, horário. E a segunda, um planejamento completo até a sua prova. Confere aí, vai, criatura. Acabou? Não. Nós percebemos que tem um montão de plataformas que colocam um monte de questão sem olhar o nível da prova, do concurso. Aqui na aprovação, não. Nós disponibilizamos mais de 3 mil questões para vocês. E nós não vamos parar. Porque nós somos imparáveis. Nós vamos adicionar cada vez mais questões para vocês. Fora os nossos simulados. Eu percebi que tem um montão de gente que coloca questões aleatórias. Pô, prova de SpaceX, uma questão de ITA, ou vice-versa. Questão de concurso de ESA. Não, não, não. Aqui na aprovação, a gente garante pelo menos 5 simulados. Mas simulados. Provas. Nós vamos simular o seu concurso. Você vai chegar na hora e falar, caramba, eu fiz isso lá na aprovação virtual. E com um detalhe, todos com um gabarito comentado. Porque aqui na aprovação virtual é porreta. Vem! Aqui na aprovação virtual não temos limite. Você vai se surpreender. Além disso tudo, eu vou disponibilizar mais de 15 aulas da minha mentoria exclusiva. Com técnicas de estudo e apoio emocional. Vem! E por fim, se você não gostar, que eu duvido, aliás, é direito seu, nós devolvemos o seu dinheiro em 7 dias. Sem lenga-lenga, por que você não gostou? Ah, manda pro suporte. Não, irmão! Aqui só fica quem gosta, quem quer mudar, quem quer transformar de vida. Aqui é uma aprovação virtual. Já tá convencido, né? É, isso tudo aí, por excesso de um ano. E você pode pagar 10 vezes sem juros, pode pagar no boleto bancário. Você só precisa ir lá no nosso site aprovaçãovirtual.com.br e invista no seu futuro. Invista na sua transformação e mudança de vida. Te vejo na melhor plataforma do Brasil. Vem ser feliz. Vem a ver! Vem ser feliz. Vem ser feliz. Vem ser feliz. Vem ser feliz. Legenda por Sônia Ruberti